Mas vamos chamar ele? Bora! O nosso ídolo Ele é bonito Bonito, elegante e um grande talento João João Viola Esse é o Tom Arrebenta, cara Arrebenta, cara É a música nova do vídeo Quando o silêncio te envolver Quando seus dias forem tão iguais Quando os motivos de agora não existirem mais Você vai sentir saudade E quando em mim você pensar É só chamar pelo meu nome Que eu vou correndo te encontrar Quando você sentir minha presença Mesmo 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 estando longe Enfim Quando Tudo isso acontecer É só você chamar por mim Você vai sentir saudade E quando em mim você pensar É só chamar pelo meu nome Que eu vou correndo te encontrar Eu vou correndo te encontrar Você vai sentir saudade E quando em mim você pensar É só chamar pelo meu nome É só chamar pelo meu nome Eu vou correndo te encontrar Eu vou correndo te encontrar Opa! Vamos nós! Obrigado, é a música nova, hein? Agora, em pisadinho, é pra você que canto. Quanto mais o tempo passar Mas eu gosto de você Este seu jeito de me abraçar Este seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim É por você Que canto Quanto mais você me abraçar Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Sem você eu sei que não Pode o mundo virar contra mim Aconteça, seja lá o que for Cada dia que passar Eu vou te amar ainda mais Meu amor É por você Que canto Eu vou te amar ainda mais Meu amor É por você Que canto Que canto É por você É por você Que canto Eu vou te amar ainda mais É por você Eu vou te amar ainda mais 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 Por permitir Que estejamos vivendo Momentos lindos De emoção Com certeza E a todas essas pessoas Tão queridas Que tanto apoio Dão ao João Viola Obrigado meu amigo Volta mais vezes Se Deus quiser Cadê as palmas João Viola Maria Sia Maria Sia